E aí pessoal, aqui é o Penca falando, aonde eu estou? Aonde eu estou? Estou aqui pra fazer, tentar fazer a última parte do fogo verde, matar esse maldito inferno desse bicho É... porque é o seguinte galera, vou ser sincero com vocês O meu char, quando eu estava no level 90, os equipes tudo verde, tudo ruim, eu não sei jogar de lock Aí eu não consegui matar ele no final Então, aí a Blizzard tirou o título e virou uma conquista pessoal E como eu não consegui pegar na época e agora não tem como mais pegar, eu desanimei Só que o negócio agora, mesmo se eu matar ele, virou mais questão de honra Porque todo mundo vai lá nos meus vídeos e fala, tem um monte de gente falando Pô, Penca, só tem a segunda parte, cadê a última parte, você matando o bicho? Eu não consegui matar esse inferno desse bicho, tá? Agora eu vou matar ele de raiva, tá? E eu sou level 95, melhorou um pouquinho dos equipes, beleza? A primeira coisa que você tem que fazer é matar seu imp, beleza? Porque que eu vou matar o imp, pra aumentar meu HP e eu ganhar essa habilidade aqui, ó Chamuscar Magia, queima magia nociva do alvo, removendo um feitiço nocivo, tá? Porque ele dá uns buff do mal, tá? A segunda parte, eu vou jogar, cadê o meu portal? Aqui, cadê? Círculo, não, onde está o portal? Meu Deus do céu, aqui Eu vou jogar ali Vamos lá Por que que eu vou jogar ali? Pra eu não poder fugir do... Filha da mãe ali Tá? Aí eu vou jogar aqui Cadê o... O outro? Beleza Pra eu não aparecer aqui perto, tá? É... Vamos ver se consigo matar, não sei A tática é essa Vai Opa, peraí, peraí Desculpa aí Deixa eu criar uma pedra aqui Rapidão De cura, né? Opa, já ia fazer besteira Uma pedra na alma Tô todo buffado Essa birosca aí Vai, aparece aí logo, filha da mãe Olha o meu portalzinho Olha o tamanho do portal do bicho Filha da Xuxa Chupar um prego Até virar uma taxinha Vem Olha lá O bicho tem quase um milhão de HP O dano não aumentou Nosso Meu Deus Preciso escravizar o negócio Fiz dois macros Vai Vai Demorou Anda Vai Aí, foi Vai Vamos lá Vamos ligar Vou ligar isso aqui Vou chamar isso aqui Não sei Ai Corre Corre Filha da mãe O que você tá chamando? Demônio? Preciso, final Tenho que escober o mal Não tenho, mal Tenho que escober o mal Você vai chamar o Lord E eu vou ficar apertando aqui Pronto Já dominei Ainda não posso passar Sai Vai lá Ataca lá Filhão Não é pra mim atacar não Que feitiço Aqui Tá tranquilo Seta do caos não Hum Já era Tomei Nossa senhora Esqueci de dar o Moisa nele Ah Deixa eu tentar me curar Nossa Filha da mãe Deixa eu tirar esse buff que ele me deu Beleza Ó E agora Isso aqui Não Ah Até que Tá dando pra matar Sem fazer nada Galera Sem nem muita tática Olha Que belezinha Ó Aí Já morreu Filha da mãe O que que tá acontecendo? Sai Impes Tá com fogo lá No Impes Morra Impes Nossa Não tô entendendo Ah tá Já morreu Galera Olha lá Já morreu Já tá até aparecendo A quest ali É que Faz Tá meio Bugado Sei lá Não é bugado Nossa Beleza Consegui Ufa Ah Não Não Isso tá errado Peraí Peraí Deixa eu escravizar Esse demônio De novo Filha da mãe Que coisa chata Peraí Deixa eu completar a quest Não Primeiro eu vou Vou clicar nele aqui Vamos ver o que que vai acontecer Chupando Tô chupando Não Chupando não Ficou esquisito Beleza Beleza Pronto Vai lá Tô flutuando E o Pit Lord Tá em cima de mim Isso não é certo Tô bugado Não tá nem aparecendo Sai daí Meu filho Nossa Vai pra lá Vai Vai Some daqui Aí Beleza Pronto Estou a escutar Deixa eu completar Entregue-se às trevas Só isso Só isso Deixe Paciência Disciplina Deixa eu ver Pronto Agora meu fogo tá verde Pra quem pediu aí É Eu fiz mais de raiva Eu não ia fazer essa birosca não Tá Eu fiquei muito decepcionado Com O negócio de eu não poder Ganhar mais o título Da colheita negra Que nem aqui Ele tem Beleza Olha lá Líder da colheita negra É um título E uma conquista pessoal Bom pessoal Então é isso aí Matei essa birosca aí Realmente com um level mais alto É muito mais fácil Não precisa nem muita tática Chega Trupa ele E tá valendo Beleza Fazer o que né galera Bem que falou Bem que avisou Um abraço e Até mais Um abraço e E aí E aí E aí E aí